Oi minha, tem duas bolas aqui, dá uma olhadinha pra mim, dá uma olhadinha pra mim. Oi, com os cabelos. É vôlei? Que que é? Filha da puta! Meu Deus do céu! A Mônica foi chão, a Mônica não mudou até ela, mas a Mônica não me caiu. Que cagação!